Meu nome é Cleima Maria dos Santos Barbosa, moro em Ouro Verde de Goiás e trabalho no Colégio Estadual Roque Romeu Ramos. Tudo começou quando era ainda criança e já brincava de professora. Quando tive que decidir sobre qual curso deveria fazer, decidi em 1980 pelo Magistério. E cursei em Anápolis, no Colégio Professor Faustino. Por alguns anos eu não aderci a profissão, mas depois pela necessidade de uma escola particular, a Escola El Shaddai, resolvi trabalhar como professora. E foi lá que eu descobri o meu dom, foi lá que eu descobri, que era o caminho que eu queria seguir. Então, fiz o concurso da Prefeitura na minha cidade, passei, em 2001, trabalhando como professora. Depois fiz o concurso do Estado e passei para Trindade. Em 2005, fui trabalhar em Trindade. Foi um ano de grande experiência. Depois consegui a remoção para Ouro Verde e fui trabalhar no Colégio Estadual Roque Romeu Ramos como professora de Arte. Então surgiu a oportunidade de fazer o curso pela UFG de Artes Visuais e eu consegui passar no vestibular. Estou cursando, estou no terceiro período, aprendendo muito, sobretudo com a disciplina de Tecnologias e Mídias Contemporâneas na Educação. Também estou cursando Informática Avançada, com o objetivo de melhorar meu desempenho, uma vez que meu curso é a distância. Essa é a minha história acadêmica e profissional.